Galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Na verdade, bom dia, né? Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz atuação pra parar um trânsito pra ajudar um colega de serviço. A gente não é polícia nem agente de trânsito, mas é especializado no que faz, que é dirigir, né? Tá vindo uma carreta nossa ali, vou parar o trânsito. Vou mostrar pra vocês aí ao vivo. Tá vindo a carreta lá em cima do retorno. Aí eu vou parar o trânsito, vou mostrar pra vocês como é que funciona você parar um trânsito, mesmo sem você ser um agente de trânsito. Mas eu tô sacarado aí, tá vendo aí, ó? Beleza? A máscara tá aqui, né? Vou parar o trânsito pra entrar uma carreta nesse portão aqui, ó. E olha como é que funciona. A carreta tá vindo lá. E o que é que é o povo é? Desculpa, não chamar de outro nome, né? Despreparado, né? Vai na contramão, caralho! Vai na contramão. Vai na contramão. Vai na contramão. Viu lá, galera, como é que funciona? Obrigado, hein? Tá aí, um abraço a todos aí, ó.